Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio. Começa agora mais um programa Palavras de Francisco. Eu sou irmã Solange Silva e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre fraternidade. E o tema do nosso programa hoje é a imigração e o tráfico humano feridas abertas. Precisamos compreender que todos temos o direito de buscar uma situação de vida que nos favoreça, que nos possibilite criar os nossos filhos em lugares seguros e com dignidade. O Papa nos apresenta hoje uma dura realidade, o contexto das imigrações e do tráfico humano. Ouçamos. Infelizmente, outros são atraídos pela cultura ocidental, nutrindo por vezes expectativas irrealistas que os expõem a pesadas decepções. Traficantes sem escrúpulos, frequentemente ligados a cartéis da droga e das armas, exploram a fragilidade dos imigrantes que, ao longo do seu percurso, muitas vezes encontram a violência, o tráfico de seres humanos, o abuso psicológico e mesmo físico e a tribulações indescritíveis. As pessoas que emigram experimentam a separação do seu contexto de origem e, muitas vezes, também um desenraizamento cultural e religioso. A fratura tem a ver também com as comunidades de origem, que perdem os elementos mais vigorosos e empreendedores, e as famílias, particularmente, quando emigra um ou ambos os progenitores, deixando os filhos no país de origem. Por conseguinte, também deve ser reafirmado o direito a não emigrar, isto é, a ter condições para permanecer na própria terra. Será que há vida inteligente na terra? Ou somos só vírus a infestar o seu ar? Será que há, apesar de um homem não se focar, que destruindo seu próprio habitar, não vai ter onde morar? Será que há, com tantas coisas estranhas no ar, onde o mal até parece reinar? Será que existe um lugar? De olho no mundo, além da beleza, a terra parece que é um barco girando em torno de um cais. E num mar de estrelas, a nave indefesa procura um futuro num ponto seguro pra viver em paz. Será que há, vida inteligente na terra? Ou somos só vírus a infestar o seu ar? Será que há, com tantas coisas estranhas no ar? Será que há, com tantas coisas estranhas no ar? Onde o mal até parece reinar? Será que existe um lugar? Será que há, com tantas coisas estranhas no ar? Onde o mal até parece reinar? Será que há, com tantas coisas estranhas no ar? Onde o mal até parece reinar? A terra parece que é um barco girando em torno de um cais. E num mar de estrelas, a nave indefesa procura um futuro num ponto seguro pra viver em paz. Se continuar assim, vamos precisar de dois planetas. Um, quem sabe, feito em proveito e arquivar na gaveta um velho planeta azul. A terra parece que é um barco girando em torno de um cais. E num mar de estrelas, a nave indefesa procura um futuro num ponto seguro pra viver em paz. E num mar de estrelas, a nave indefesa procura um futuro num ponto seguro pra viver em paz. E num mar de estrelas, a nave indefesa procura um futuro num ponto seguro pra viver em paz. E num mar de estrelas, a nave indefesa procura um futuro num ponto seguro pra viver em paz. E num mar de estrelas, a nave indefesa procura um futuro num ponto seguro pra viver em paz. E num mar de estrelas, a nave indefesa procura um futuro num ponto seguro pra viver em paz. Rezemos, Senhor, que ao olharmos a realidade que nos cerca, não nos fechemos em nosso egoísmo, mas nos abramos para o amor e solidariedade aos nossos irmãos e irmãs. E num mar de estrelas, a nave indefesa procura um futuro num ponto seguro pra viver em paz. Voltaremos a nos encontrar aqui pela Paulinas Web Rádio amanhã, neste mesmo horário. Um grande abraço e até amanhã. Você ouviu Palavras de Francisco, uma produção de Paulinas Rádio. Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco, um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Livros são companheiros fiéis. Nos fazem viajar sem sair do lugar. E você sabia que eles podem te acompanhar nas diversas atividades do dia a dia? Sim, com os audiolivros da Paulinas Editora, você pode enriquecer o seu cotidiano com conteúdos para formação humana, espiritual e profissional. Paulinas, que sempre esteve perto de você, agora está ao alcance de um clique. Encontre os nossos audiolivros no site. TocaLivros.com Paulinas, sempre perto de você.